O propósito desta nossa conversa agora é sobre alguns fatos que vêm acontecendo ultimamente e que atingem diretamente o município de Santa Maria Madalena. Recentemente o prefeito da cidade precisou ir juntamente com o prefeito de Trajão de Moraes e de São Sebastião do Alto, Beto Verbicário Madalena, Tavinho Rodrigues pelo Alto e o Rodrigo Viana por Trajão de Moraes. Os municípios precisaram ir ter uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em razão de haver uma intenção do tribunal em tirar a comarca desses municípios, deixar nesses municípios uma representação, o que é uma grande agressão com a história, com a tradição, com a cultura desses municípios. Agora me surge a notícia de que o Tribunal Regional Eleitoral está também tirando de vários municípios do interior, como por exemplo de Santa Maria Madalena, a zona eleitoral. Deixará aqui uma representação e Madalena ficará vinculada a São Sebastião do Alto. Eu não tenho nada contra o município de São Sebastião do Alto, mas o presidente do TRE, ou a presidente, não sei quem seja, deveria vir à cidade prestar contas através de uma audiência pública, explicar os critérios que estão sendo usados para se cometer essa atrocidade contra a população madalenense. Se a discussão for sobre o número de eleitores, nós temos mais do que o Alto. Se for sobre o número de população populacional, temos mais do que o Alto. Se for sobre o tamanho de extensão territorial, Madalena tem mais do que o Alto. Não tenho nada contra o Alto. Eu apenas preciso entender, e o povo também, quais os critérios que o Tribunal Regional Eleitoral está tomando, para poder tomar uma decisão tão radical, tão drástica, não é porque o TRE seja tudo em Madalena. Mas, aos poucos, acaba com a representação da Secretaria de Fazenda do Estado. Aí vem, fecha a comarca. Não vai acontecer, acredito eu, que o bom senso irá prevalecer. Aí vem o TRE agora, tira a representação do cartório, levando para São Sebastião do Alto. Daqui a pouco, eu estou vendo que vai ter que chegar alguém que vai ter uma porteira no início da cidade. Para se entrar aqui, vai ter que ter uma porteira. Porque esses homens do Rio de Janeiro, ficam lá nos seus gabinetes, com ar-condicionado, pensando que os problemas deles lá, do Estado, desses órgãos, vão ser resolvidos, cometendo-se a justiça contra o município do interior, já tão sofridos. Isso não está certo. As autoridades têm que ir lá e usar da diplomacia. Não podem falar algumas verdades que têm que ser ditas. Mas eu, como madalenense, tenho que botar a boca no Trombone. Aquele que concorda com a gente, favor compartilhar com os madalenenses, com os terrâneos nossos, com aqueles que compartilham da nossa opinião, para que chegue o conhecimento desses homens, que não é tomando decisão dessa categoria, que irão resolver problemas lá, não. Do Estado e de ninguém, não. É só eles acabarem com algumas mordomias, que nós sabemos que existem nesses tribunais, que tudo estará muito bem resolvido. Pelo amor de Deus, compreendam, respeitem a tradição, a história, a cultura de um município como Santa Maria Magdalena, com mais de 150 anos de história, e cada vez mais vendo seus direitos vilipendiados. Por favor, saiam dos gabinetes e vêm no interior conhecer a gente, conhecer a nossa realidade. Quanto mais se estirarem do interior, mais a desgraça será maior aí no Rio de Janeiro. Compreendo isso, pelo amor de Deus. É o meu recado, bom dia. E para registrar, hoje são 26 de outubro de 2017. Até a próxima.